A Prefeitura de Alto Araguaia deu início nesta terça-feira às obras de reconstrução da Praça da Coab. O bairro ganhará uma nova revitalização e também um novo paisagismo. Hoje é com muita alegria que estamos aqui no bairro da Coab, juntamente com os moradores da Coab 1, Coab 2, onde estamos dando início à demolição aqui da Praça Dona Erotides Fraga, que dará lugar a uma nova praça, uma praça mais moderna, muito mais iluminada, porque é um desejo da comunidade local aqui do bairro da Coab. E é importante lembrar aqui, nessas árvores atuais que vocês estão vendo aí sendo retiradas, essas árvores estão causando um grande prejuízo, danificando o pavimento, danificando as casas aqui próximas à praça. Então, nós vamos fazer a substituição dessas espécies por espécies mais adequadas. E nós estamos nesse trabalho de revitalização, revitalização dos espaços públicos, proporcionando mais lazer à nossa comunidade. Fizemos assim na Praça da Matriz, fizemos agora a inauguração, na semana passada, da Praça do Boiadeiro, que leva hoje o nome da Praça do seu Tonico Nunes. E agora, estamos dando início às obras aqui no bairro da Coab. Eu quero agradecer aqui aos nossos servidores, principalmente da Secretaria de Obras e Infraestrutura, o Milton, o nosso coordenador, o Renato, cumprimentar todos os servidores que estão fazendo essa demolição, para que a empresa já possa chegar e entrar executando as obras da nova praça aqui do bairro da Coab. O projeto vai ficar uma praça muito moderna. O projeto foi preparado pela nossa equipe. Compõe-se de iluminação, de canteiros mais modernos, enfim, com plantas e árvores propícias para o perímetro urbano. E essa praça aqui precisa. Hoje é uma praça muito escura, a iluminação não dá conta devido ao tamanho que as árvores estão. Então, é necessário essa revitalização. Sem falar que isso vai proporcionar um lazer a mais para a comunidade de Altaraguá, em especial para os moradores aqui da Coab. Nós estamos investindo nisso, é um desejo da nossa comunidade. Nós estamos empregando o dinheiro público da melhor maneira, com muita responsabilidade. E sem falar na valorização do bairro, valorização dos imóveis que vai acontecer com a construção da nova praça. Com certeza, é um sonho para esses moradores, é um sonho muito antigo. Inclusive, desde o nosso início, nosso mandato, todos esses moradores estão cobrando. Então, hoje nós estamos felizes que hoje está iniciando essa revitalização. Com certeza vai ficar uma praça muito moderna, uma praça onde vai ter um momento de lazer para as famílias que moram aqui e os visitantes também. Então, nós como legisladores ficamos muito felizes, queremos aqui agradecer imensamente para o poder público olhar com carinho para essas famílias. Está revitalizando todas as praças do nosso município. E nós como legisladores, mais do que nunca, é nós estar realmente acompanhando todo o trabalho, do início até o fim. Então, a gente fica feliz que hoje está realizando uns sonhos realmente para todos esses moradores aqui da Barra da Coab. Conta para a gente, você já deu uma visualizada no projeto, como é que está? Então, o projeto aqui é lindo. É lindo mesmo. Eu já olhei esse projeto no início, então com certeza teve mais modernização e com certeza quem está ganhando isso aqui é toda essa comunidade. Comunidade que realmente, como eu disse anteriormente, é um sonho para eles e daqui a um dia a gente vai ver todo mundo fazendo caminhada aqui, trazendo seus filhos aqui. Vai ser um momento de lazer nos finais de semana, nos feriados, também semanal. Então, isso que é importante, nós trazer alegria e mais lazer para essas famílias que precisam. Então, é a terceira praça já, né, do mandado do Gustavo Mello, do prefeito. É um sonho da população aqui da Coab, vem cobrando, quando vai começar essa obra. Hoje é o sonho realizado, está começando aqui uma pedra de lançamento. É a terceira praça, já que um dia vai para o praia também. A gente fica satisfeito, vê o sorriso do morador, começando essa obra aqui, arrancando essas árvores, que também está dando bastante problema, que entra na casa do pessoal. Então, a Praça Nova ordena que está chegando aqui para a Coab. Também é um sonho, né, porque às vezes, assim, às vezes a gente vê que essas árvores são grandes, são bonitas, mas, na verdade, pouco danifica as casas. Isso, e o morador, o relato dos moradores, diz que entra até nos vasos, né, que procura água até 10 metros, então, aqui as casas são muito próximas das árvores. Arrancando, já tinha pedido dos moradores para arrancar essa árvore, então, vai ser uma árvore que vai nascer, que é um IP, que eles vão plantar, uma árvore que não dá raiz. Então, eles estão bem satisfeitos com o morador aqui da Coab. É um projeto de grande valia, muito importante para o bairro da Coab. Uma vez que os moradores aqui já vêm há muitos anos pedindo essa revitalização dessa praça, né, sabemos que temos belas árvores aqui, mas essas árvores estão dando problema para as casas dos moradores, né. Esse projeto do Gustavo Melo e do Freude é muito importante, porque está revitalizando todas as praças de Alta Araguaia. Já vimos aí a beleza da Praça Matriz, a Praça do Boiadeiro, né, e agora é dando início hoje nas obras da Praça da Coab. Daqui a uns dias teremos uma belíssima praça aqui para a galera da Coab. É mais um sonho que começa a ser realizado, né, é só o começo. Essa já é a terceira praça que está sendo revitalizada em Alta Araguaia, né. Então, a gestão aí, Gustavo Melo e Freude Fraga, tem investido muito em revitalizar Alta Araguaia. Alta Araguaia foi feito uma vez só, tudo foi construído uma vez só, né. Então, precisa de ser revitalizada, assim, grande parte de Alta Araguaia. Então, as praças foram uma das prioridades para dar qualidade de vida para o morador de Alta Araguaia, né. Então, foi muito bem acertado essa revitalização desde a primeira praça, foi uma aceitação muito grande da população, a donde hoje, sem sombra de dúvida, é lotada a praça, se é criança, se é o idoso, é os namorados. Então, sim, foi um ambiente para a sociedade de Alta Araguaia. Então, é na parte de lazer de Alta Araguaia. Então, está sendo muito bem implantada essas praças. E eu aqui, como vereador, desde a primeira gestão, tenho acompanhado, tenho apoiado toda essa gestão no que tem sido de melhor para Alta Araguaia, tenho fiscalizado, vou estar fiscalizando, acompanhando o que tenho feito desde o primeiro dia do meu mandato e sempre apoiando o que é melhor para Alta Araguaia. Então, eu desejo aqui a população aqui do bairro da Coab, que vai ter uma praça boa para eles, uma excelente área de lazer, que já estava um pouco, já meio avançada, já essa praça, né. As árvores que já estavam incomodando aos vizinhos, essas figueiras, que não é nativa, né. Então, teria que ser revitalizada mesmo. A gente ficava muito preocupado, por causa que as árvores estão muito grandes, que já atravessaram a rua, né. Aí, então, a preocupação era com o vento, que nem aqui a gente tem o comércio, às vezes tinha 10, 20 carros, as mesas lá embaixo. Mas a gente está muito satisfeito, porque sabe que é um projeto de grande importância, eu acho que de todo o bairro, não só do bairro, como de toda a sociedade, né. Que isso aqui, o nosso prefeito vem fazendo um trabalho, e a equipe dele, vocês com uma reportagem, e tudo, junto, né. Que representa muito. Pegaram essas praças, outras que eram antigas, muito mais antigas do que essa, hoje se tornou um diamante lapinado, né. Que quem sabe o que é bom e bonito, está ali. E agora nós também esperamos a mesma coisa aqui, né. Que pode ser uma das mais... Eu acho que vai ser a mais bonita, porque é na porta da minha casa, né. E eu espero que daí a sociedade venha comer um espetinho aqui, uma pincanha assada aqui tranquila, um peixe assado, né, com a minha filha ali, e passar as horas de lazer, contemplando isso que vai ser feito. Temos destruído uma parte da natureza? Temos. Mas vamos reconstruir de uma maneira que eu acho que todo mundo vai gostar. Vai ser o novo diamante de Alto Araguaia? É o novo diamante de Alto Araguaia e da Coado. Inclusive aqui foi garimpo, né. Então agora é um diamante que comecei a lapinar, ele vai começar a brilhar nesses dias. Ah, ótimo. Maravilhoso. Isso aqui nós esperamos há muito tempo já, né. A senhora mora aqui há quanto tempo? É... Desde 85. E desde 85 pra cá foram quantas revitalizações, a senhora lembra? Ah, foi várias, né. Foi várias, porque... Quantas aves foi desde o início, essas aves estão plantadas, né. Mas já teve alguma reforma, assim, de plantio, né, dessas plantas pequenas. Hoje, a senhora vê que essa revitalização da Praça da Coab vai agregar bastante ao bairro, principalmente aqui nessa rua? Sim. Até valorização, né, das nossas casas. É... As calçadas estão quebradas, para idosos passarem, perigosos tropeçarem, até ter um acidente, né. As paredes, pode ver aí, rachada, né. Muda de árvore lá para o fundo tudo. Do outro lado da rua tem árvore, né, dessas raízes. Minha calçada, como vocês podem ver, está toda suspendida, consequência das raízes das árvores.